Olá, humanos! Sejam bem-vindos ao nosso programa Mundo G. Hoje eu estou muito animada porque a quarentena dos famosos é com um cantor, com um ator maravilhoso. Olha, fica ligadinhos porque tem entrevista com ele já já. Lembrando pra vocês aqui que pelo QR Code você pode baixar o aplicativo da Mundo G. Lá você vai ouvir músicas e, claro, ficar antenado com as melhores informações do mundo LGBTQI+. Eu fico aqui, mas agora vocês vão ficar com a quarentena dos famosos com o meu querido Rodrigo Massa. Esse mês de junho preparamos uma promoção imperdível para o dia dos namorados. Agora você vai poder treinar em casa, perder de 10 a 15 centímetros de medidas em 3 semanas. Vai corrigir sua postura, vai aliviar as dores na coluna com a tão sonhada cinta modeladora atleta olímpico. Você está pronto pra adquirir a sua parceira? Vamos lá! Se uma já é boa, gente, imagine duas. Corre! Esse mês, na compra de uma cinta atleta olímpico, você ganha outra. Sim, eu disse, olha, duas, duas cintas modeladoras. Porque aqui, você é o campeão. A Mundo GTV também está no PicPay. Baixe agora o app e faça sua doação. Humanos, eu estou apaixonada por essa pessoa e é por isso que eu sempre falo. Nunca desista dos seus sonhos. Se você viu aí que não dá, saia e tente em outro lugar. Afinal de contas, quem persiste, quem insiste, muda tudo e vence. Aí você deve estar se perguntando em casa, o que será que ela está falando, né? Um dos nomes brasileiros mais fortes no cenário artístico no México é, sem dúvida, esse artista que eu vou entrevistar agora. Ele é um gato, ator, cantor, apresentador e muitas outras facetas fazem parte de suas principais características. Meus humanos, hoje a Elfa Chihaz Gulagivente entrevista aqui na Quarentena dos Famosos o meu lindo Rodrigo Massa. Chihaz, minha linda, obrigado! Bem-vinda aqui a Mundo G. Olha, gente, olha que sorriso encantador. Meu Deus! Muito lindo, olha. Rodrigo, eu queria que você, então, agora, começar essa entrevista, deixando todo mundo aí em casa, como eu fiquei, como eu estou apaixonada, cantando um pouquinho do Acabo de Sonhar Contigo. Claro! Vamos lá? Eu tava bem, até me convenci, e foi só um engano. Eu tava bem, e não pensei em ti, em todos esses anos. Eu tava bem, mas meu inconsciente pôs essa armadilha para me lembrar. Eu ainda te amo, e que te esquecer é impossível. Eu, gente, essa música é muito linda. Quando eu fui pesquisar sobre ele, eu até falei com ele na live aqui da Mundo G, eu fiquei muito apaixonada, não só pela história dele, mas também pela pessoa que você é. E motivou, tá? Porque realmente é um homem de sucesso. Parabéns! Nossa, muito obrigado. Eu fico super feliz de que agora, cada vez mais, brasileiros estejam conhecendo o meu trabalho, né? A minha última série, Dragon, todo esse trabalho que eu tô fazendo aí nas novelas mexicanas. E ser reconhecido no meu próprio país é uma sensação super gostosa. Muito bem. Bom, a gente sabe que tem muita gente hoje em dia que tá tentando a carreira como a sua, como cantor, como ator, como apresentador. E aí você viu que no Brasil pra você não dava, e você foi tentar em outro lugar. Por quê? Então, pra falar a verdade, eu nunca tentei realmente no Brasil. Eu cheguei a fazer alguns cursos de teatro e tal, mas me chamava muito a atenção esse mundo estrangeiro, né? Essa coisa de, né? Eu viajei muito, assim, antes dos meus 20 anos, né? Sim. Então, eu tinha essa curiosidade de explorar mais, de morar fora, né? Eu sempre pedia pros meus pais me mandarem pra fazer um intercâmbio, morar nos Estados Unidos, alguma coisa. Nunca me mandaram. Então, assim que eu tive a oportunidade, eu quis sair, quis explorar, e eu sempre gostei muito do mundo artístico mexicano. Então, foi por isso que eu tentei a sorte lá primeiro, antes que no Brasil. Mas agora eu tô morrendo de vontade de voltar pro Brasil pra um dia fazer uma série, uma novela, aí seria maravilhoso. Muito bem. Olha, gente, é muito fofo. O Rodrigo, só lembrando, deixa eu falar aqui pra vocês aí em casa, que ele nasce em São Bernardo do Campo, região metropolitana aqui de São Paulo. Você tá vendo que eu tô muito feliz, que eu tô até gaguejando, viu, gente? Porque realmente tô muito apaixonado. Fala aí um pouquinho pra gente, eu até falei isso lá na live também, o segredo de tamanha beleza. Ah, eu sempre falo pra galera, ó, super importante se hidratar o tempo inteiro. Sempre nas minhas lives, eu tô sempre com uma garrafinha de água do lado. Sim. Eu tomo muita água, eu acho que isso é super importante. E outra dica que eu posso dar também, eu coloco protetor solar até pra ir comprar pão na esquina. Sempre coloco. Acho que é bem importante pra também ter aquela pele, né, lisinha. Essa pele linda. Agora fala um pouquinho pra gente quais foram as maiores dificuldades que você encontrou ao longo da sua carreira. As maiores dificuldades, eu acho que o meio artístico tem aquela coisa que, né, eles querem ver gente famosa, né, na televisão. E isso acontece no Brasil, isso acontece no México, isso acontece em tudo quanto é canto, né. Então quando você tá começando, é bem difícil, né. Tipo, ah, tem que ser famoso, mas como eu vou ficar famoso se vocês não me dão a minha primeira oportunidade. Acontece muito isso nesse meio artístico. Foi assim um obstáculo que, né, no começo me frustrava muito. Mas pouco a pouco, né, fui aí colocando um tijolinho depois do outro e construindo a minha carreira até chegar agora nesse lugar mais confortável que eu tô, né, que eu já posso escolher os meus projetos, né, e fazer séries, novelas, filmes, né, geralmente curto, né, e com personagens que são interessantes pra mim. Muito lindo. Bom, a televisão era pra mim um mundo mágico que oferecia uma via de escape das minhas frustrações e dos conflitos da escola. Eu queria que você explicasse pra gente qual a diferença da televisão do México pra aqui do Brasil. É, a diferença... Eu acho que a televisão brasileira tem uma coisa um pouco mais... Um naturalismo, né, aquela coisa... Você vê as mulheres na novela, por exemplo, são uns penteados um pouco mais naturais, uma maquiagem um pouco mais natural. Nas novelas mexicanas eles adoram uma coisa exagerada, né, Às vezes a maquiagem mais carregada, o cabelo, né, cabelão... Aqueles penteados maravilhosos. Aqueles penteados maravilhosos. Aquela atuação mais dramática, aqueles gritos, né, tem essa diferença, né. Em questão de histórias também, eu acho que no México eles têm aquela coisa de ficar um pouco mais... Numa zona de conforto, talvez, né, naquele lugar mais seguro de não sair muito daí pra explorar temas mais polêmicos. O primeiro beijo gay numa novela mexicana, por exemplo, aconteceu recentemente, aconteceu acho que faz uns quatro anos. É muito recente, né. Então, sim, tem essa diferença, tem muitas diferenças. Vamos brincar aqui agora, eu vou rapidinho fugir do roteiro e agora eu vou te testar. Vamos agora fazer uma cena onde eu vou chegar pra você falando, Rodrigo, Rodrigo, você está apaixonado por alguém? E aí eu gostaria que você me respondesse... Agora você vai ter que atuar, hein, com muito entusiasmo aí. Então encarna aí o papel e me responda, tá bom? Pode começar? Ok. Rodrigo, Rodrigo, fala pra mim, por favor. Você está apaixonado por alguém? Eu tenho que te dizer a verdade. Sim. Eu estou apaixonado. Ai, que delícia! Adorei isso aí! Aquela dublagem, né, de novela mexicana. Não é? Olha, se você fizesse perto de mim, eu ia ficar muito sem jeito, gente. Que lindo! Bom, Rodrigo, a Televisa é a emissora mais forte do país e de toda a América Latina. Ele começou como apresentador de um programa de música chamado Mérrico Suena. E eu queria saber de você como é trabalhar nessa emissora dos sonhos, porque todo mundo tem a vontade de trabalhar numa emissora. Por exemplo, aqui tem gente que tem vontade de trabalhar na Globo, no SBT, na TV Fama. Mas você foi além, você foi trabalhar numa das melhores, né, que é a Televisa. Como é que é isso? Você fez a sua tarefa, hein? Olha só, sabe tudo! Sim, te pesquisei, te pesquisei. Porque eu te falei, fiquei apaixonada com o seu trabalho. Então, olha, trabalhar na Televisa é um sonho mesmo. Lá no México eles chamam a Televisa de Fábrica do Sonho, né? Porque é um canal que realmente fabrica muitas celebridades e tantas histórias, tantas novelas, séries. Pra mim, olha, durante muitos anos eu tive aquela sensação, cada vez que eu entrava no canal, que eu pegava o meu crachá, né, pra passar assim, né, com a traca e tudo, eu falava, eu não posso acreditar que eu tenho acesso a tudo isso, sabe? Que eu entro aqui, que eu venho aqui trabalhar todo santo dia, eu tô vivendo o meu sonho, né? Então, é uma coisa maravilhosa, realmente, assim como você disse, né, no Brasil tem gente que sonha com a Globo, ou com a SBT, ou com a Record. Sim. Então, no México, a maioria das pessoas sonha com a Televisa, que é o melhor canal, né? O que pode estar realmente. Verdade, verdade. Agora, pra todo mundo aí de casa, que tá aqui vendo essa entrevista gostosa, a gente quer ouvir um sucesso seu, que é Tira o Pé do Chão. Pode cantar pra gente? Ai, claro! Delícia essa música! Eu fiquei te pesquisando, ouvindo essa música a noite inteira. Canta pra gente! E o clipe tá chegando, hein? É maravilhoso. Deixa eu cantar assim, faz tempo que eu conto essa. É... Aqui não é pra conter teu lado selvagem E cada personagem hoje vão tudo enlouquecer É... Aqui não vai ter maldade, tem pura felicidade Vai sentir o som te aquecer Tum, 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 faz meu coração Tum, 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 tira o pé do chão Tum, 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 faz meu coração Tum, 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 tira o pé do chão Muito, muito bom Olha, mais do que ser famoso O que eu queria era compartilhar as minhas criações Tocar vidas, gerar sentimentos positivos em pessoas de diversos países do mundo E aí eu quero saber de você, você conseguiu? Consegui, consegui Eu, quando eu lancei, especialmente quando eu lancei e acabo de sonhar contigo Foi quando eu percebi o poder das redes sociais O poder do YouTube, né? Que foi um clipe que eu lancei sem, olha, sem muita missão Eu fiz uma música muito bacana Fiz um clipe que era tal, mas joguei assim no YouTube e falei Ai, vamos ver o que acontece Eu falei, ai, vai tirar aí Se der muito certo, vai ficar em umas 10 mil, 20 mil visualizações E agora tá quase com meio milhão E eu acho maravilhoso isso É muito legal você receber as mensagens de pessoas Não só brasileiros, não só latinos Mas também europeus, africanos, asiáticos Pessoas que escrevem em idiomas que eu não sei nem o que eles estão falando Que eu nem entendo, tem que colocar tudo no tradutor E falando, né, que essas histórias tocaram, né, o coração dessas pessoas Tanto Acabo Sem A Contigo, O Melhor Amor Que Eu Nunca Tive A Vinda Encontrei Todas essas minhas músicas que estão no YouTube Eu fico super feliz Então acho que eu consegui sim, graças a Deus Eu tava bem e não me senti em todos esses anos Eu tava bem, mas meu inconsciente Pois é saudade Vamos falar agora um pouquinho sobre esse último trabalho seu Como é que foi a repercussão Fala aí um pouquinho pra gente aqui, pros seus fãs na Mundo G O último trabalho, El Dragon, foi maravilhoso Foi uma super produção da Televisa Que foi comprado pela Netflix Que foi aí uma coisa que a gente não esperava Vamos assistir, vamos assistir É, a gente escutava boatos no começo assim De que, ai, talvez vai ser comprado pela Netflix Mas a Televisa já tinha acabado assim o contrato deles com a Netflix Faz muito tempo, muitos anos Eles eram concorrência realmente E aí eles acabaram nesse contrato E a primeira série que a Netflix comprou da Televisa foi El Dragon O último dragão Então agora a gente tem aí uma presença internacional maravilhosa Foi tanto sucesso na Netflix Que agora eles estão pensando numa terceira temporada Meu personagem se chama Piero, um mafioso italiano Ele é do Mauro Ih, o Piero ele é... Um mafioso com essa carinha angelical Olha só, todo mundo fala isso Eu tenho carinho angelical Mas só que a Televisa adora me colocar de vilão A maioria dos personagens que eu já fiz São vilões Então, tipo, não sei porquê Mas posso te falar a verdade? Hoje em dia os vilões estão sendo mais amados do que os certinhos ali, viu? Né? É verdade, é verdade E o Piero ele tem aquela coisa que ele é um vilão Assim, um pouco hipócrita Brincalhão, sabe? Tipo, aquela coisa assim que tem Um sarcasmo nas coisas que ele fala Sabe? Um deboche E agora eu adoro até isso, né? Muito bem Fãs aí de Rodrigo Massa Agora é hora de ver ele tocando esse instrumento Cante pra nós Tocando uma música aí no piano, Rodrigo Massa Ok Fãs aí de Rodrigo Massa Ah, gente, eu acho que eu ficaria a noite inteira te ouvindo Ah, vamos ficar então Que delícia Rodrigo Que gostoso, viu? Realmente eu falo que suas músicas elas encantam É muito sucesso É muita humildade É um cara que fala muito bem É muito carismático E olha, eu tô muito feliz de ter recebido você aqui no Mundo G, da gente ter batido esse pequeno papo Espero que todo mundo aí que não conhecia o trabalho dele Possa conhecer, possa entrar lá nas redes sociais Ouvir, baixar as músicas Porque realmente é muito encantador E a sua história emotiva a gente E nos impulsiona mesmo a correr atrás dos nossos sonhos Eu queria que você falasse então um pouquinho Dá-se um conselho pra pessoas como eu Como muitas outras pessoas que querem seguir um caminho como o seu Que conselho eu posso dar? Eu acho que o conselho é acreditar no seu sonho E realmente agradecer todos os dias As coisas que o universo manda pra você Eu acho que o agradecimento ele atrai muitas coisas positivas Sempre tem que se preparar Você tem que estar sempre muito preparado Sempre aprendendo coisas novas Eu agora tô aprendendo a tocar piano Tô aprendendo uma língua nova Tô sempre estudando Técnicas novas de atuação Técnicas novas de canto Acho que você tem que estar sempre muito preparado Porque é um meio muito competitivo Sim, sim, verdade E jogar Se jogar Conseguir uma agência Conseguir um empresário Tem muitas oportunidades É muito competitivo Mas tem muitas oportunidades também pra todo mundo Então corra sempre atrás do sonho de vocês Lembrando que então Que vocês podem baixar o app da MundoGTV E peçam bastante músicas Dessa lindeza aqui do Rodrigo Massa Que olha gente É muita música gostosa Muita música boa E muita música romântica Certo? Obrigado, obrigado Olha galera do MundoGTV Obrigado por essa entrevista maravilhosa Fiquei super feliz quando vocês me contataram Obrigado por essa força Que estão sempre aí divulgando As minhas músicas O meu trabalho nas redes sociais E um abraço gigante Pra toda a galera do meu Brasil Maravilhoso Que logo, logo Eu vou estar por aí com vocês Tô planejando já uma viagem Pra fazer shows aí no Brasil Vou fazer muita divulgação também Participar de vários programas Talvez eu apareço aí no estúdio com vocês Nossa, vai ser um prazer E quando vier Então já fala pra gente Porque vai ser um prazer Te ver pertinho Mais uma vez Então muito obrigada Então pela sua oportunidade Continue nesse caminho Porque cara Você é um cara de sucesso Eu tô muito feliz mesmo Da gente ter batido esse papo Obrigada Eu que agradeço Beijão pra todo mundo Beijo Fiquem ligados aí Daqui a pouco tem mais Te rasgo de vente Aqui na Mundo G Entrevista gostosa Com meu querido Rodrigo Massa Rodrigo, um super beijo pra você Muito sucesso E mais uma vez Obrigado pela oportunidade Dessa entrevista, ok? Humanos Espero que vocês aí em casa Tenham gostado Dessa entrevista de hoje Lembrando pra vocês Que vocês podem Ativar aí o sininho E colocar o seu positivo E na descrição Colocar o seu comentário Aqui pra Elfa Fico por aqui Um super beijo No coração de todos vocês E até o nosso próximo Programa Mundo G Se Deus quiser Um beijo Tchau, tchau